Aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês, hoje é cheio, rapaziada, aí o pipão aí, ó, vem com nós Hoje é com emoção, hein, Jeffinho, olha ele vira aí, Jeffinho Eita, frelo, hein, olha aí o salão, mano, vai passar, vai passar com o mato, mano E aí, vem com nós, rapaziada Isso aí vai passar, mano Olha ele aí, mano, olha ele aí, olha ele aí, pastor, não acredito, velho Esse é bonito, hein, mano Não bate na Lopes, não? Não, esse é bonito, gente, vai ficar na vada, mano Nossa, a linha dele tá pra frente A linha dele é linda, assim, ó Nossa, ele tem pouca linha, mano Jeffinho, será que vai chegar na outra vizinha, mano? Ah, não sei, vai bater na torre Olha o outro vizinho aqui, Jeffinho, o azulzinho, ó É mesmo, é o do magrinho Será que vai bater na torre, Jeffinho? Acho que não, hein, vai nada Vai nada, tá, ó O azulzinho tá vizinho, ó Deixa eu pegar pra lá, Jeffinho Vai por lá, sei lá Arra aí, arra aí Boi, ó 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 Vou pular aqui, pulei, pulei Peguei! Peguei de novo, até aqui Peguei Ali ó Peguei, aqui ó Não, bateu aqui ó Bateu igual Bateu igual Não, bateu não Bateu primeiro, viu cara Tá no vídeo Carqueiro É um cruz, eu achei que era um... Achei que era um x-cruz Para o ímpa então, vai Para o ímpa, para o ímpa Eu sei que é uma poupada Eu sei que é uma poupada Ganhou? Ele ia, ele ia, vem Vem, você pediu para, aí Você nem pediu Ela falou par Achei que é ímpa, pulei O senhor falou aí, pulei Você falou ímpa Poxa, não ouvi ninguém falando nada Ninguém falou nada Você falou papa Fala não, falou... Ela falou assim Foi eitúcar Me pediu que é Então, vai Para aí, porerk Para aí, 71 Não é ímpa Rcampada Sua ano é ímpa É, ganhamos Não O paraí começou o confi Valeu, hein? Olha aí, chega aí Olha aí, chega aí Olha aí aqui, ó Valeu a reserva, pode ser O valeu o conteúdo É mesmo? Olha aí, ó, a preceção Top Já vai andar pro relo esse, hein? Vai ficar o dia inteiro, rapaz Ela tá de pipa, não vai ficar muito mais que isso aqui Bora E tava vindo um azulzinho Tô vindo um azulzão, mano Isso aí, rapaz Partiu o próximo Partiu o próximo, rapaziada Valeu Aí, ó, vindo aí lá Vindo, rapaziada, aí Mais um, elefim É, mais um Pegar, elefim Aqui tá ficando, mano Tá ficando aqui na torre Cuida a torre, ele fica grudando na linha Tá ficando aí na torre da escola, ali, ó Tá ficando aí no caminhozinho Que é a torre da escola, ali Aqui, já tem, ó Bora, Nick, bora Senão não tem grado Senão não tem grado A linha, a linha A linha já tem Passou a ponta, gente Aqui, ó Aqui, ó Pela essa madeirinha Você não passa? Cadê? Pra puxar a linha ali Ah, não passou Estourando bambu, mano Já era Dizendo tacado antes É, mas ela tava pouca linha ali Eu tava correndo Ficou lá, já era Tio próximo Aí, gente Olha o cruz aqui Olha o peitinho ali, ó Aí, gente Aqui em cima da gente, hein Nunca foi tão fácil A revela dele tá aqui A ponta Nunca foi tão fácil O outro foi lá Nas bananeiras Vamos pegar ele lá na rua De cima, o outro Porque esse aqui Todo mundo mata Ah, vamos Olha o outro Isso, o outro foi Outro Ficou dentro do mar também Ah, no bambu Do lado do bambu Do lado do bambu É Chegou o primeiro Vai vir, né? Vai vir, vai vir Vai vir Vamos mexer Vamos mexer Não foi tão fácil Já tem o outro Chegou o outro lá também? Pera, velho Tá liso, hein? Partiu o próximo Aí, vindo aí Concha verde Aí, ó Tem medo Ele vai lá nas casas, mano Vai lá em cima, mano Olha aí, ó Foi na casa, ó Olha a sorte que eu não tenho aí, ó Só subiu essa escada O moleque seguiu Ficou lá, hein? Olha lá, lá Ele correndo ali, ó É abandonado a casa? É, abandonado Olha a placa de vento aí É mesmo Cara Esse aqui vem aqui, pelo menos Ô, Jefim Esse tem que chegar, hein, mano Nossa, a serra tá limpinha Olha aí, Jefim Esse aqui, mano Vindo arrastando a linha, Jefim Ah, esse aqui desce Desce que esse aqui nunca foi tão fácil, Jefim Quer ver que ele vai nas árvores? Esse nunca foi tão fácil Ele tá vindo nas árvores Hã? Ele tá vindo no sentido das árvores É o barulé, Jefim Agora ele veio reto, ó Tá vindo reto A linha dele vai vir aqui, Jefim Ó, esse rabiola Eu achei que é a rabiola mó grande A linha dele vai vir nessa rua aqui, Jefim Hã? A linha dele vai vir nessa rua aqui, ó Nossa, a rabiola dele é grande Eu não tava vendo É, mas a rabiola fica meio tato na árvore lá É aqui, Jefim Vem, vem Põe doce, Põe doce Põe doce, Jefim Peguei ele, tio Aqui, ó Ah, o barulé Já erguei ele, já Hã? Erguei ele Vamos, Jefim Jefim, esse tem uns 100 metros de rabo, hein Ah, o barulho É melhor buscar ele ali no morrinho ali Sai da ele a árvore, tio Hã? Nossa, ele travou ali, ó Ele quer voltar, ele quer voltar, ó Ele quer que eu tava sozinho Você viu do gorila? Eu vi, eu abaixei isso aqui rapidão, mano Davi, não vai sair Eu vou lá Quer que eu já corraia o ali pra você? Olha, eu queria que eu subisse ninguém Saiu, saiu Ah, piu, piu Você é louco, a rabiola tava na rua lá, velho Nunca foi tão fácil Ah, neném Puxar a viola dele pra não travar, hein Puxar a viola dele pra não travar Deve ter uns 100, né, minha viola Acho que eu vou caro o pescoço no barulho Deve ter uns 200 aí Uns 200 Deixa eu mostrar esse carinho pra aqui Ah, viando na rua Aí, ó Rato, pipa, serope Pegar a rabiola dele lá da casa, lá Ah, não, enroscou, pô Top Tá grande a rabiola Ô, pai, ó, pai Olha o biquinho Rasgou? Duretex Duretex Eu tava abaixando esse aqui, mano Cadê a rabiola? Cadê a rabiola? Nunca me arrependi tanto Cadê? Ó, não, cadê a rabiola? Eu tô daí Tem uns 200 metros Ô, pai Ô, pai Pega a rabiola Olha isso Pelo menos um, hein Pelo menos um Pelo menos um, viado Parou a alcaína aqui embaixo Não, o pedinho tá nele lá Tá indo dentro do brejo Pegou Olha a rabiola no celular Tá aqui a ratinha Da hora, da hora O voo já tava mais desesperado que tudo Não, é doido O pedinho já tá ficando bravo, mano Quem? Eu e o pezinho E o do gorilão Cê viu passando, mano? Aí, ó O H Tão puxando a linha dele aí, ó Ah, levaram só a linha, ó Puxaram a linha dele Vamos levar Vamos assistir o próximo Bora Aí, nas dois, filho Hã? Nas dois Ô, chefe Que forte Daquele lá Que eu fiz, eu acho Pula, já pula, já pinta Não, isso aí foi o que fiz, hein? Hã? Isso aí não sei se foi o que fiz, acho que não Pula, já pinta Tá pego, filho Tá pego, filho Top O milho pegou um lá no réu, lá os cadáveres bravos lá, hein? Esse aí vai lá pra cima de novo Cara, não tem réu lá em cima, ó Com o bravo, hein? Dá, né, neguinho Hã? Nunca me deu um pico, vai? Tonto Aê, top Vai lá pro Braia Valeu, neguinho Aê, Brainha Aê, Brainha Estourou Neguinho deu pra você, ó Agradece a ele aí, ó Valeu, valeu, jefe Valeu, tamo junto Valeu, valeu, valeu Cadê o Verdão? Aí, Brainha Tá, pô Ó, aquele pipa lá dá pra pegar, pô Ei, neguinho Agora a igreja abriu Se for tá daqui a jogar o réuzinho aí Dá pra pegar ali e puxar o pipa naquele ali Vamos no Verdão agora aqui Passou, passou Passou, mano Mentira, mano Cadê o outro? O outro pegado Tem uma salinha, ó Subiu ali, ó Tá vendo? Uhum Ah, mano, esse era nosso É de próximo Deve ser daquelas folhas lá Que os caras lotadas Deve ser folhas flotadas Não, vem segundo Nossa senhora Que o pipa louca Descubir tá da hora Vai passar aqui Olha a linha dele Já para aqui já Cadê a linha dele? Ó a senhora aqui Vem sim Pegou lá Pegou lá Cadê a linha dele? Hã? Cadê ele? Ô pai, tem que trazer o réu Ih, já era Ô, rodou no fio Rodou no fio Ele rodou no fio Rodou no fio, mano Aí, ó Toma aí, toma aí Toma aí Toma aí Descarrega Descarrega Peraí, cega não Descarrega, descarrega Descarrega, descarrega Descarrega, vai Aí, aí, pegou Aê Nossa, esse é top, hein Aê, cachorro Top Aê, caiu Pegou o cabalzinho Se não fosse a linha, ia pegar Mas travou, pô Não gravado A linha subiu Não, vou tirar uma foto Paxa Tira aí, ele tá gravando aqui Daê, deixa eu te mostrar aqui Daê, deixa eu te mostrar aqui Isso é louco Ó, pô, que tava passando aqui Ele quer tomar de nada Top, dá escadão do relo lá Nossa, esse é? Tá no relo, ó Calma aí Deixa eu tirar uma foto aqui Esse é top, escadão do relo Você é louco, tô, parça Valeu Tá vendo? Nossa, ó É um detalhe, ó Mas não tem nome Não tem nome? Não, não tem nome Tira aí, tira Opa Segura ele aí Top Oi, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau